Mas já que nós estamos falando de educação, atenção os pais, viu gente, você que utiliza o transporte, né, já está aberto o prazo para o cadastramento do passe escolar, viu, isso para os estudantes da rede municipal de ensino e também da rede estadual, porque tem muitos alunos do estado que também utiliza o transporte público, esse cadastro é feito na Secretaria de Educação, quem tem as informações agora é a Carol Beguelini. Iniciou no dia 11 de janeiro o período de cadastramento e recadastramento dos alunos na rede municipal de ensino e na rede estadual de ensino da zona urbana de Três Lagoas, que utilizarão o transporte escolar. Os pais ou responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura até o dia 10 de fevereiro de 2021, durante o horário de expediente, que é de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 3h às 17h. De acordo com a diretoria, os interessados passarão por três etapas. Na primeira, os alunos da rede estadual e municipal deverão solicitar o formulário do passe escolar. O segundo será juntar com o formulário do passe escolar os seguintes documentos. Comprovante de matrícula adquirido na unidade de ensino, cópia do comprovante de residência em nome do responsável emitido em período menor que 90 dias e cópia do RG ou certidão de nascimento do aluno e RG do responsável. Aos alunos já cadastrados em anos anteriores, é obrigatório o recadastramento em 2021 e a entrega do cartão. Já o terceiro passo a ser realizado pelo núcleo do transporte escolar será a análise da documentação e a comprovação de distância de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar. Confira agora quem pode ter acesso ao passe escolar. Para ter direito a passagem gratuita no transporte coletivo escolar em Três Lagoas, o estudante precisa ser de baixa renda com renda per capita familiar inferior a um salário mínimo e meio. Os acompanhantes também têm o benefício garantido. Por isso, é importante ficar atento quanto ao prazo para novos cadastros e recadastramento. Atualmente, há mais de 500 alunos utilizando o benefício na cidade, contando os estudantes de rede estadual e municipal e também da zona rural, como as linhas de Arapuá, Garcia e Vera Cruz.